E depois eles apertando a bochechinha um do outro Eu não entendi esse final Fala galera, eu vou André Fusari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é hoje? Hoje é dia... Não, não vou falar não Hoje é dia de gritar o Zoro Sola, é melhor Pronto, Zoro Sola Esse é o SBS Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Às vezes acontece essas coisas meio doidas, não tem jeito Por quê? Porque é quinta-feira e sempre acontece Quer falar suas perguntas pra aparecer aqui no canal? É bem fácil, simples Os links estão aqui na descrição Só deixar sua perguntinha aí Bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships E esse não é o único presente deles pra vocês World of Warships é um jogo de computador gratuito E vai por mim que a diversão é garantida Mais de 44 milhões de jogadores esperam você pra serem seus adversários Ou formar alianças devastadoras Mas você não precisa jogar apenas com desconhecidos Você pode jogar junto com seus amigos Pra ver quem é melhor na pontaria O que é pior World of Warships tem mais de 40 mapas e 400 navios pra você controlar E essas embarcações são de diversas nacionalidades Então não poderia faltar o contra-torpedeiro Juruá E o cruzador Almirante Abreu que são brasileiros Então não perca tempo Aceite meu desafio e faça download de World of Warships Pelo link aqui na descrição Durante seu cadastro use o código FIRE E você vai ganhar um navio premium USS Texas 20 camuflagens 200 dobrões 7 dias de conta premium E 1 milhão de créditos Não perca essa vantagem Te espero pra jogarmos juntos Vamos lá o Monark com CH Considerando que a Ilha dos Gigantes Será o penúltimo grande arco Qual será o grande conflito envolvendo ela? Shanks talvez? Olha que interessante Em Elbath Possivelmente teremos revelações sobre o Shanks Todo esse envolvimento A última cena do Shanks Que ele está lendo o jornal do Luffy ali Aquela recompensa de 1.5 bi Isso antes dele ir falar com o Gorosei Aquela ilha se parece muito com a costa de Elbath Parece que o Shanks já está ali O navio dele parece feito algo pelos carpinteiros dos gigantes O próprio Shanks é inspirado em Eric o Vermelho Que foi um viking lendário O Shanks também é representação de Vic o viking A série animada que o Oda se inspirou Então Shanks com certeza vai estar envolvido em Elbath Porém qual o grande conflito envolvendo? Temos o mistério do Loki O príncipe Loki Que queria se casar ali com a filha da Big Mom Que pode acabar sendo até um antagonista Porque ele queria uma aliança com a Big Mom Então não sabemos como vai ser esse personagem Não foi mostrado somente sua silhueta Só que eu acho que Elbath vai ter essa grande importância Para revelar mais sobre a arma ancestral Uranus Afinal na mitologia os gigantes nasceram do sangue do deus Urano Então eu creio que nesse ponto teremos informações sobre a última arma ancestral O qual não temos qualquer indício do que ela realmente é Eu acho que o grande conflito talvez envolva esse poliglife Informações sobre uma arma ancestral Talvez a mais poderosa de todas elas E Shanks obviamente também vai estar Quem sabe fazer um Dave Backfight Vamos lá Romulo Oliveira Por que o bando do Chapéu de Palha comemora tanta coisa Mas não comemora aniversário? Que pergunta É simples Porque eles não passaram nenhum ano ainda navegando juntos O Luffy não saiu com 17 anos da Vila Fuxa? Ele tem 19, não tem? Quanto tempo durou o timeskip? Dois anos Então se ele passou dois anos separado do seu bando Como eles vão comemorar o aniversário de alguém Se eles estão navegando há poucos meses juntos? Deusa Nami Foi dita no Vive Recard do Barba Branca Que ele já tinha o título de Homem Mais Forte do Mundo Antes da Grande Era dos Piratas Ou seja, quando o Roger estava vivo Isto indica que o Barba Branca era o mais forte daquela época Mas até que o Roger Uma diferença mínima de força, não acha? Olha só O título alcunha de Homem Mais Forte do Mundo Realmente veio antes da execução do Roger Quando ele tinha esses duelos Porém, é uma alcunha Ele tinha esse título muito por conta de poder destruir qualquer ilha ou o mundo Ele era um homem humano Que tinha o alcance de realmente devastar o mundo com a sua fruta Então por isso ele ganhou essa alcunha É muito parecido com o Kaido Vamos pegar o Kaido Que é a criatura mais forte do mundo E criatura envolve tudo Todos os animais Os humanos Ele é mais forte que o Barba Branca no seu auge? É uma alcunha, galera Não quer dizer que um é mais forte que o outro Quer dizer que o significado do seu apelido Coloca ele no topo da cadeia alimentar Mas não quer dizer que ele não possa ser derrotado ou confrontado O Roger lutou de igual por quatro dias Isso faz dele também o homem mais forte do mundo? Não Roger era o grande pirata Então são apelidos Não necessariamente indicam qualquer tipo de posicionamento de escala de poder Eu ainda acho que o Barba Branca era sim muito poderoso Por conta da sua fruta Por conta da sua combinação de haki Mas o Roger tinha uma força de vontade que conseguia se equiparar a isso Assim como o Garp também conseguia lutar com o Roger Por diversas vezes eles quase se mataram E qual que é a alcunha do Garp? Garp o punho O que isso quer dizer? Quer dizer que ele usa o punho pra bater, pra socar Entendeu? Mas mesmo assim ele deve ter entrado em confronto também com o Barba Branca E poderia se equiparar Então são apelidos que indicam o alcance do que esses piratas ou marinheiros podem fazer Mas não necessariamente são coisas literais Perfeito? Peguem até o Weevil, o Edward Weevil O suposto filho do Barba Branca Que foi dito pelo Kizaru Que ele tem a mesma força que o Edward tinha na sua juventude No seu auge Então ele é muito forte Ele vai ter a alcunha de homem mais forte do mundo? Não, ele vai ter uma alcunha própria Que vai representar algum tipo de feito Ou que ele realmente possa fazer Rodolfo Felipe Vimos que para atingir o despertar A vontade do usuário Deve estar alinhado a vontade da fruta Será que existem frutas com vontades ruins? E que só despertam se o usuário também for ruim É uma análise talvez interessante Só que essa parte da vontade está mais alinhada com as Zoans Loguias e Paramécias Não parecem necessariamente que você precisa estar alinhado com a vontade da fruta Porque ela não existe Então no caso de Zoans Se você tiver um animal extremamente ruim Um animal que eu coloco assim Talvez uma divindade Porque os animais da Zoans São seres Coloquemos assim Irracionais Com seus instintos primários e bestiais aflorando Então um urso vai atacar uma pessoa Se ele se sentir aquada Assim um tigre Uma cobra São assim que os animais fazem Por instinto Agora se pegarmos uma divindade Que tenha esse lado ruim Que seja realmente algo que queira causar um mal Aí eu creio que possa ter esse tipo de alinhamento sim É uma coisa extremamente rara Convenhamos Nika, Deus do Sol e Luffy Tem praticamente o mesmo sonho O Luffy quer ser o mais livre E Nika é um libertador Então acabou casando muito bem Agora Na parte dos animais Falando um pouquinho disso Eu acho até um pouco difícil Ter esse tipo de conexão Está mais sobre você dominar Essa parte bestial Do que você ter uma afinidade junto dela Vimos isso lá em Peudal Com os guardas Você pode ver que o lado bestial Aflorou ao ponto Dos guardas não serem mais seres pensantes Agirem puramente por instinto Realmente parecendo animais O que é bem interessante Então o Luffy ele conseguiu Alinhar isso com a fruta Nika E por isso é o que é Agora para Messia e Logia Até onde sabemos Quer dizer Como é que eu despertar da Logia Não sabemos ainda Mas para Messia principalmente Não tem nada a ver Com você alinhar a sua consciência com ela E sim você masterizar todos os seus usos Até você chegar ao ponto De conseguir despertar Vamos lá O Ramon perguntou aqui O Shanks tem algum interesse no tesouro Para o One Piece Porque ele apostar na próxima geração Significa que ele tentou E falhou Ou tem algo a mais Olha a pista mais próxima Que chegamos Do que o Shanks quer Saiu no trailer do One Piece Filme Red Ao qual eu duvido muito Que tenhamos muito tempo de tela Do Shanks Mas tem esse pequeno trecho Do Shanks conversando com a sua filha Sua filha Que ele diz que esse mundo Que eles vivem É um mundo ausente de liberdade Então parece que o Shanks Caminha realmente Para os mesmos passos Do sonho do Luffy Agora ele tem interesse No tesouro One Piece Talvez ele queira ir Para a última ilha Tem aquele momento Que ele fala para o Bug Que talvez eles poderiam Que eles vão né Com seus próprios navios Um dia navegar em direção A última ilha Eu acho que ele quer ir para lá Porque ele falou também Que quer conhecer todos os lugares Do mundo Mas o tesouro em si O Shanks tem conhecimentos adicionais E talvez ele saiba que Somente determinado tipo de pessoa A pessoa que o Roger espera Pode utilizar o tesouro Da forma correta Para libertar o mundo Então eu creio que É nessa linha Por isso o Shanks chorou Quando o Roger conversou com ele Quando ele era criança Porque talvez o Shanks perguntou Olha Eu vou ser o próximo rei dos piratas Eu vou alcançar aquele tesouro E o Roger acabou falando Ele falou olha O tesouro está lá Você pode ir Mas não é para você Você não vai conseguir utilizar Porque não é você Que o tesouro está esperando Então o Shanks Vem moldando o mundo Mantendo esse equilíbrio Até determinado Ou até a volta De Joy Boy E aí sim Ele pode completar Também o seu sonho O verdadeiro Guardião Do tesouro Eu acho que vai mais ou menos Nessa linha Do que o Shanks planeja E vai ter um Dave Beck Fight antes disso Tá bom Vamos lá Camila Medeiros aqui Agradecendo pela companhia Nos vídeos Eu que agradeço a todos vocês Não canso de falar isso Muito obrigado Por participarem desse vídeo É o vídeo que eu mais gosto de fazer Ela mandou o seguinte aqui Mesmo Kaido sendo a criatura Mais forte do mundo atualmente Ele ainda possui uma Akuma no Mi Se ele quisesse se matar Não era só se jogar no mar Ou a vontade dele É tão grande assim Que até a água salgada Não faz efeito como deveria Talvez ele queira algo Mais como uma morte súbita Não Tirar sua própria vida Vamos lá Kaido Kaido é um personagem Muito complexo Estou muito ansioso Com o seu flashback Para sabermos O que causou essa mudança De ele querer ser Joy Boy E agora ser alguém Que quer queimar o mundo Muitos não sabem Mas o nome do Kaido Também significa Joy Boy Olha que coisa O Oda ele é fantástico Para fazer esses jogos Para que serve o japonês O japonês serve para Escrever uma coisa E você não entender nada Eles colocam 85 significados Em uma palavra É incrível O Kaido Não quer tirar Literalmente a sua vida Se jogando do céu Ou pulando no mar Isso é um hobby Não algo literal É algo que ele faz Por puro passatempo Ele quer uma morte épica Ele quer uma morte Como Barba Branca Por isso ele quer Iniciar uma guerra Contra o mundo todo Para ter Essa morte lendária Podem notar que ele sempre Está falando do Roger Do Barba Branca A forma como eles morreram E ele quer algo nesse nível Então o fato dele Pular Então o fato dele pular De ilhas do céu Não necessariamente Significa que ele quer Realmente perder sua vida Ele está passando o tempo Ele está bêbado Falou Vou pular Vou pular aqui Nessa ilha De boas Entendeu Tem-se a questão Da fruta dele ser Uma fruta do peixe Os dragões Azuis São criaturas marítimas Ele pode respirar Embaixo da água Quem sabe Talvez possa sim A sua fruta Conceda aí Essa habilidade De ele conseguir respirar Embaixo da água Ficaria imobilizado Obviamente Igual o Jack Ficou ali Não conseguiria se mover Isso ainda é uma incógnita Se ele consegue não Mas considerando fruta do peixe E que dragões São criaturas aquáticas Talvez seja uma possibilidade Também Então não dá para ele se jogar No mar Talvez o outro até responda isso Quando o Luffy Derrubar o Kaido E o Kaido cair Eu adoraria essa cena Essa cena seria a época Mas o Luffy conseguir Derrubar o Kaido E ele caísse ali Na cachoeira Sabe Descendo Significando que ele não é a carpa Que pode se tornar um dragão Então ele voltaria Todo o caminho Que as carpas tentam fazer Ele cairia na água E ali talvez tenhamos Um vislumbre Do Kaido afundando E conseguindo respirar Por conta da sua fruta Mas é basicamente isso Kaido Quer uma morte épica Quer morrer Como Roger Ou como Barba Branca Quem sabe Iniciar a sua própria era Ao seu jeito Mas antes Eu quero saber por quê Por que o Kaido É desse jeito Por que ele queria Ser Joy Boy No passado E agora quer queimar o mundo Vamos lá O Gui Augusto O Shanks não poderia ter A mesma tecnologia Dos navios da marinha No dele Podendo assim passar No Calm Belt Chegando mais rápido Em lugares A tecnologia Ao qual ele se refere São os cascos Do navio Que são revestidos Com a pirolina Com o Kairoseki Então quando se reveste O casco do navio Somente a marinha Tem isso Você consegue cruzar O Calm Belt Mais tranquilamente Porque isto camufla O seu navio E evita Ataques Dos reis do mar Olha O Oda pensou até nisso É muito legal né O Shanks pode ter? Pode Mas na minha humilde opinião O Shanks Tem um navio Para lá de especial Ele tem um navio De Vicky O Viking Já fiz vídeo disso Já falei em outros Mas podem anotar Que vai acontecer O Shanks Vai abrir Um bilhão de velas Vai ser igual Esse navio Do Vicky O Vicky Pode ver aí Abra um monte de vela O navio consegue voar Não acho que o navio Do Shanks Voe Mas eu creio que Abram-se novas velas E com isso Com o seu haki Ele consegue impulsionar O seu navio Em altas velocidades O que seria Simplesmente incrível Então eu acho Que o Oda ainda vai trazer Essa homenagem De Vicky O Viking Para o Red Force Talvez é assim Que o Shanks Consegue cruzar O Calm Belt Apesar que o Calm Belt Não tem vento né Como é que ele vai? Sei lá Talvez ele puxe um haki Ali do rei E é sopre Aonde não tem vento Mas ele pode ter Tecnologia sim Se o Grifon Se confirmar Como sendo uma espada Que tem o Makuma no Mi Então ele tem Um contato Uma proximidade Com o Vegapunk E sabemos Que o Vegapunk Tem ali os seus planos Por debaixo dos panos Tem conexões Com o Ano Lembre-se Daquela chaleira De Tanuki Do Hitetsu Aquilo é obra Do Vegapunk Porque tem uma chaleira Com o Makuma no Mi Com o Hitetsu Por que? E ele está esperando Um certo homem Então eu já mudei Completamente de assunto Eu acho que o navio do Shanks Vai ter um bilhão de velas É igual o Vic O Viking Lip G.D. Salis Se o Luffy É do tipo Zoan Ele não deveria ter Uma forma híbrida Porque as Zoans Tem no mínimo Três formas A normal A híbrida E a transformação Completa Vamos lá Zoans míticas Não necessariamente Seguem um padrão Pré-estabelecido Nas Zoans Comuns Olha o Orochi Olha o Marco O Marco Ele acaba mudando Só o seu braço Não necessariamente Tem uma forma híbrida Completa Peguem já o Kaido O Kaido Ele tem uma híbrida Que varia em duas transformações Às vezes ele fica com Um rosto mais alongado Às vezes fica mais normal Então ele segue mais Esse padrão de animais Mas no caso do Luffy Uma Zoan mítica De um humano Não funciona dessa forma Tá bom? Os Gears São formas híbridas Eu acho que são mais como Transformações Parecidas com a Rumble Ball Sabe? Pontos Dessa fruta Visto que A Akuma do Mi do Luffy Foi dita por não despertar O Luffy Não tem transformações extras Então essa é a grande Dificuldade da fruta Possivelmente Os antigos usuários Da Rito Rito Modelo Nika Comiam a fruta E ia trabalhar em circo Ia fazer o que? A fruta era engraçada Só isso Então o Luffy Com a sua genialidade Conseguiu contornar O problema da fruta Não ter formas híbridas Como? Aí entra o Lufão Acelerando o seu coração Para ter a segunda marcha A terceira engrenagem Não é uma forma híbrida O que o Luffy faz? Ele sopra ar Para dentro dos seus ossos E a quarta engrenagem? Se reveste com o Haki Sopra ar Para dentro dos músculos Então vocês podem ver Que as formas do Luffy Têm uma intervenção direta Da sua genialidade Para criar esses poderes Então o Luffy Não tem formas híbridas Pelo menos Até esse ponto Ele despertou a fruta E agora pode fazer o que quiser O limite É a sua imaginação Quem sabe as coisas engraçadas Que o Luffy Pode vir fazer Mas Zoans míticas Não seguem um padrão Pré-estabelecido Nas frutas normais Tá bom? J.L. Silva 1994 O que tu realmente acha Que tem na última ilha? Meu headcanon É que temos um sino Tambor de Joy Boy Onde o Luffy vai Tocar os badalais Para avisar o mundo De uma nova era Uma era de liberdade Não necessariamente Que ali seja o fim Eu acho que ele pode Chegar na última ilha E depois entrarmos Na última guerra Ter essa mudança Vai ter o tesouro Ampice Vai ter ouros E joias Sabe o que eu acredito? Assim Que Todo tesouro Que cai no mar O Dave Backfight A moeda que você joga Tudo que afunda no mar Correntezas Puxam Todos esses tesouros Em direção A última ilha Então eles chegando lá Vai ter todos os tesouros Do mar Em uma única peça Todo cheio de ouro Joias Para Nami Nada igual Tio Patinhas Eu acho que vai ter Essas coisas Então um sino Ouros e joias Oriundos De todos os mares É um poliglife Principalmente Para conectar O rio poliglife Contando realmente O que aconteceu Com o reino antigo E onde o Robin Vai fazer Toda essa conexão Tesouro One Piece Que eu acho Que é um dispositivo Para reconfigurar O mundo De alguma forma As armas ancestrais Parecem serem necessárias Para isso Pluton Para destruir A Red Line Poseidon Para fazer Os Calm Belts Desaparecerem Porque é Ninho Dos Reis do Mar Então vai acabar Ali mandando Falar Olha Comecem a girar Loucamente Eu acho que o mundo Vai acabar até Sabe Se conectando Os Calm Belts Seria alguma coisa Para o mundo Se conectar Na forma correta Deles E com isso Acertar os polos Magnéticos Então Eu acho que São coisas Que devem acontecer Ali mais Para o final Da série Aí o Tom Araújo O revestimento Do rei É Raki do rei Avançado Ou só Revestimento do rei Vi um vídeo Falando isso Fiquei curioso Ficou confuso Aqui No revestimento Do rei Ou só Revestimento do rei O revestimento De Raki do rei É um uso Avançado Sim Do Raki Do rei Porém Eu ainda acredito Que exista Um uso Mais avançado Que isso Mais ou menos Como o Raki Do armamento Você tem O Ryuou Que é o Raki Do armamento Que você pode Controlar O fluxo Externalizar Isso Fazer uma espécie De emissão Você tem um nível A mais Que você pode Causar danos De dentro Para fora Perfeito Então você tem um nível Mais avançado Agora o revestimento Do rei É você conseguir Colocar toda a sua vontade Toda essa projeção Do seu Raki Em um golpe E isso é um uso avançado Querendo ou não Porém eu acho Que só o Raki Do rei Deve ter Algo a mais Algo mais Poderoso Para que possamos Falar Esse aqui É o último nível Do Raki Do quem sabe O Shanks Moldar um braço Do seu Raki Essas coisas Meio malucas Tá bom Então eu acho Que ainda vai ter Um nível a mais Sim Do Raki Do rei Beleza Então é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Se você gostou Faz o que Deixa um like Para eu saber Até a próxima Meus amigos Valeu por assistirem Fui